Olá pessoal, eu sou Assis Costa e hoje estou aqui para dar uma dica para vocês. Mas primeiro gostaria de agradecer por vocês estarem aqui assistindo mais um dos nossos vídeos. Hoje eu vou trazer dicas para quem gosta de jardim, quem quer cultivar, manter suas plantas bonitas, e não tem muito recurso para comprar adubo, mas não precisa muita coisa, você só precisa ter uma terra aí, terra qualquer, você acha aí no seu quintal, na própria rua aí. Você vai fazer o seguinte, vai misturar essa terra com pó de café, certamente todo dia você faz café aí e joga fora o pó. Você vai misturar essa terra e deixar curtindo. Aproximadamente aí três meses, não precisa plantar nada. Vai colocando pó de café, misturando com a terra e sempre molhando como se tivesse uma planta. Vai irrigando três vezes por semana, para pegar a consistência e os nutrientes do pó de café penetrar no solo. Feito isso, após três meses eu vou mostrar para vocês como fica esse solo. Vem comigo. Veja só. Aqui o pó de café misturado com o solo. Olha que coisa maravilhosa como fica. Veja só, isso aqui, tudo isso era terra morta, sem vida, como está hoje aí, para vocês terem aí um solo riquíssimo. Tanto é que veja aqui, as minhocas brotando aí. Vendo? Olha só, que lindo. Isso é sinal de solo fértil. Isso aí pessoal. Essa foi nossa dica de hoje, para você ter um adubo perfeito, rico em nutrientes. Para ter um jardim, sempre aí, com plantas bonitas, enfeitando o seu lar. Se gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe. Logo traremos novas dicas para vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.